Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, muitos me pediram, eu quase não fiz esse vídeo, mas aqui está as minhas compras em Nova York. Não só em Nova York, porque eu acabei conhecendo outras cidades dos Estados Unidos e também Toronto, então tem algumas coisinhas misturadas, mas não são muitas coisas. Vocês vão ver que as minhas compras são super aleatórias, e vocês vão ficar tipo, Michelle, mas por que você comprou isso lá? Enfim, me deixa, vamos lá. O favoritos do mês passado, do mês de outubro, eu mostrei um tênis Old School da Vans, que estava super acabadinho, na verdade eu comprei aquele tênis usado já, e aí eu continuo usando, ainda gosto muito dele, mas eu precisava de um Vans novo, e então eu comprei esse daqui, que eu achei muito emo anos 2000, mas eu gostei bastante, ele é quadriculado, eu comprei lá em Nova York, eu paguei 54 dólares, eu acho, dá uns 100 reais mais barato se eu comprasse o mesmo modelo aqui no Brasil, então achei que valeu a pena, e gosto muito. Lá nos Estados Unidos eu uso 37 aqui no Brasil, lá é 8 e meio pro pezinho de mulher. A próxima coisa foi esse chapéu, sensacional, ele é um chapéu daquele estilo pescadorzinho, sabe? Eu já tenho um, que eu comprei em 2014, mas esse eu comprei na Urban Outfitters, eu paguei 16 ou 18 dólares, acho que foi 16, e eu achei ele muito fofo, eu gosto de... aqui tá o lance da etiqueta que eu tenho que tirar, mas eu gosto de chapéu nesse estilo, principalmente agora pro verão, dentro ele tem esse tecido, tipo, que é impermeável, então ele é ótimo, por fora ele parece ser meio peludinho, mas eu gostei que dentro ele é assim, impermeável, talvez dê até pra usar do outro lado, então gostei muito desse chapéu. Começando as coisas aleatórias, eu comprei esses posters lindos, que na verdade são 4, todos bem botânicos, assim, e enfim, eu comprei eles pela Amazon, eu achei eles muito bonitos, e não vejo a hora de encontrar um lugar pra colocar eles, eu acho que eu quero colocar ali perto da mesa de jantar, acho que vai ficar bonito, vai combinar com a vibes da cozinha nova e tudo mais, todos de plantas, flores, achei bem legal. Acho que eu paguei nos 4 posters uns 10 dólares pela Amazon, e aí eu pedi pra entregar lá na casa da Marta, que é a minha amiga que mora em Nova York, mas quando você vai pra turistar, por exemplo, você pode pedir pra entregar em um dos correioszinhos das boxes da Amazon, alguns hotéis grandes até tem esse espaço da Amazon pra receber as encomendas, então é bem tranquilo. Outra coisa também que eu gosto de comprar nas minhas viagens são incensos, aqui no Brasil às vezes só vem aqueles incensos da China, sabe, aqueles incensos meio tóxicos, zoados, bem baratinhos, então eu comprei esses dois, um é de folhas de patchouli, super cheiroso, e o outro é de, não sei ao certo do que que é, mas é cheiroso, confia em mim. E aí acho que cada um desses foi 3 dólares ou 2 dólares, eu comprei no Walmart, quando eu estava em Filadélfia. Uma outra coisa que eu comprei em Filadélfia também foi o imã de geladeira, e esse daqui ele reúne os principais pontos turísticos da cidade, é uma cidade que eu amei conhecer, então tinha que comprar um imã de geladeira pra colocar na minha coleção da minha geladeira aqui em casa. E aproveitando, também comprei imã de geladeira em Toronto, olha que bonito esse, achei bem legal, e eles são de borracha, então a Salem não vai comer o imã. E o terceiro, que foi em Nova York, mas eu não encontrei de borracha, é esse aqui, que eu achei mega fofo porque tem um pouco das placas das ruas, e uma delas é a 34, que foi a rua em que eu morei durante o meu intercâmbio lá. Continuando no lance souvenirs, eu comprei esse globo de neve fofíssimo em Toronto, e ele também reúne aqui os principais prédios da cidade, aqui embaixo tem mais uma decoração, foi acho que uns 15 dólares, foi um pouco mais caro, mas o globo de neve é sempre mais caro. Continuando o lance que eu comprei ainda no Walmart lá em Fladélfia, porque nas outras cidades eu não encontrei o Walmart, o Walmart costuma ser um mercado que fica mais em cidades um pouco menores, ou às vezes mais afastado dos centros grandes da cidade, então por exemplo, em Nova York não tem o Walmart, só tem um Target, ali na 34. Então esses supermercados muito grandes, eles não costumam estar em grandes centros, mais afastados, em boulevards e tal. E aí aproveitei pra renovar o estoque de shampoo a seco, sempre que eu vou pros Estados Unidos eu compro essa marca aqui, que é Not Your Mother's, um Beach Baby Testurizing Dry Shampoo, muito American que sou, e ele é maravilhoso, ele tem um cheirinho de coco, e eu adoro isso, porque no verão o meu cabelo ele fica muito oleoso, muito rápido, e eu não gosto de lavar o cabelo todos os dias, porque tipo, nem deu tempo do meu couro cabeludo secar direito, eu já preciso lavar de novo, sabe? E aí eu só passo um dry shampoo na frente aqui e tal, dá uma super disfarçada, e adoro. Continuando na Vibe Cosméticos, eu comprei essa paleta aqui da Wet n Wild, que eu mostrei no meu favorito também de outubro, porque ela é muito boa, eu tô viciada nessa paleta, porque ela tem cores maravilhosas, que eu amo. Essas duas aqui são cores que eu tô usando direto, direto, também tem essas duas grandes aqui pra transição, ainda tem um azul que eu não tinha, um mais escuro, essas aqui são brilhantes, atrás também te ajuda um pouco a como você pode construir uma sombra legal com essa paleta, e é bacana porque a Wet n Wild é uma marca cruelty free, eles não testam em animais, então maravilhoso, e foi tipo 4 dólares. Um outro produto, e o último também das minhas compras, foi esse Perfect Volume da Natural Lab, também é cruelty free, e eu comprei lá em Nova York, na Urban Outfitters, o legal da Urban Outfitters é que eles têm várias marcas que ainda não, tipo, não tem na Sephora, ou não são grandes marcas, sabe, eles pegam marcas mais, um pouco menores, às vezes locais mesmo, pra vender ali na seção deles de maquiagem, a maioria é cruelty free, a maioria tem uma vibe mais natural, que eu gosto bastante, e aí eu paguei 12 dólares nesse spray, que é pra dar volume, o meu cabelo ele é muito assim, tipo, eu só sequei, eu não faço chapinha, não faço nada, meu cabelo ele é muito liso, ele escorre muito fácil, meu cabelo é muito pesado também, então meio que puxa pra baixo, e às vezes eu quero dar um volume no meu cabelo, então isso aqui é legal pra você passar, e aí secar o cabelo, e eu sou sincera em dizer que ainda não testei, porque ainda não, né, não saí e tal, ainda não precisei, mas eu quero testar. O cheiro é bem bom, tem cheiro de perfume de vó. Ainda na Urban Sweaters, eu comprei um LP, um vinyl, da Britney Spears, esse aqui é o Baby One More Time, e é exclusividade, porque Limit Edition, é uma edição limitada, porque esse álbum, ele fez, completou 20 anos, esse ano, então recriaram o vinil da Britney, e eu não sei se vocês vão enxergar, porque eu ainda nem tirei do plástico, vamos tirar do plástico? Eu ainda nem tirei com dó. Eu não sei se você sabe, mas dia 2 de dezembro, é aniversário dela, não sei que dia esse vídeo tá indo pro ar, mas é aniversário da Britney. E eu sou muito fã, tipo, desde pequena, já fiquei 30 horas na fila esperando o show dela em São Paulo. Ai meu Deus, que fofo, olha que lindo, o vinil é transparente, com rosinha no meio, eu preciso ouvir. Fofo, amei, amei, melhor compra dessa viagem, com certeza. A próxima compra, eu não tenho mais ela aqui, mas eu tenho a minha pra mostrar pra vocês. Se você não me segue no Instagram, você não ficou sabendo do concurso que eu fiz, do sorteio que eu fiz lá no meu Instagram, onde eu tava sorteando uma dessas câmeras Polaroid da Fujifilm. Essa aqui, a minha, é em Stax Mini 8, a que eu comprei lá nos Estados Unidos, pra sortear entre a galera lá no Instagram, é a Mini 9, mais nova que essa, cinza, bem fofa, e, essa é aquela câmera que, tira as fotos, que sai aqui em cima, sabe? Eu acho que eu paguei 50 dólares, e aí, a nova, né, tipo, nem tirei da caixa, já mandei pra menina que venceu, Carol, parabéns, você venceu, e ela é uma fofa, conversamos e tal, já fui lá pra Marília, São Paulo, que foi a menina que ganhou, a, em Stax, e, pra mim, né, já que eu tenho em casa, e eu também adoro tirar fotos Polaroid, eu comprei porta-retrato, pra guardar essas fotos, que eu achei a coisa mais fofa do mundo, e também foi na Urban Featers. Ó, esse é o porta-retrato, claro que aqui, né, é uma foto que não é minha, mas eu posso trocar aqui, ó, é só tirar, e foi 6 dólares, e eu achei fofo, é uma forma legal de você usar as fotos Polaroid, que você tira, né, eu gosto da Polaroid, porque, às vezes a gente só fica nas fotos digitais e tal, e não tem mais fotos espalhadas pela casa, e eu acho tão gostoso, você, tipo, olhar as fotos e os cantos na sua casa, e relembrar momentos, né, às vezes pra dar de presente, você tirar uma foto com uma amiga sua, e dar um porta-retrato desse, eu acho bem especial. A próxima coisa, é uma mala, é uma mala daquelas carry-on, sabe, e eu vou tentar mostrar pra vocês melhor aí no detalhe, que é uma mala muito legal, ela tem as medidas, eu acho que é 53 de altura, e até 30 de largura, que são as medidas que a maioria das companhias aéreas permitem que você leve com a sua mala de mão no aeroporto, e o legal dessa mala, é que além de ser toda bonitinha por dentro, tem espaço pra guardar, é, necessário, uma necessária, assim, transparente, onde você consegue guardar shampoo, e coisinhas pequenas de até 100ml, tem essa parte de zíper vermelha, que guarda o seu notebook, então eu que tô sempre viajando, por exemplo, pra São Paulo pra trabalhar, eu levo só uma mala pequena, só que o saco é, toda vez que vai passar no raio-x, tem que tirar, abrir a bendita mala, tirar o notebook, e aí é um saco, né, todo mundo vê as suas calcinhas que estão saindo da mala, as suas coisas que você tá levando, e aí o povo quer, tipo, passar na sua frente, porque você parou no meio da, 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 esteira, pra tirar o notebook, é um saco, e essa daqui foi maravilhosa, porque é só abrir o zíper vermelho, e você consegue tirar o seu notebook, ele fica num compartimento separado do restante da mala, então pra mim isso foi, tipo, essencial, por isso que eu comprei essa mala maravilhosa, e ela tem rodinha 360 e tal, enfim, acho que foi a melhor compra da viagem, eu paguei 44 dólares, mas porque tava em promoção, porque era 119 dólares, e aí na Amazon tava em promoção, e eu paguei 44 só, e muito bom, depois do LP da Britney, eu acho que foi a melhor compra. Eu não queria terminar esse vídeo, sem antes deixar uma dica pra vocês, porque muita gente fala que gostaria de viajar, ou às vezes ainda não deu tempo de viajar, não teve dinheiro pra viajar, o visto foi negado, enfim, não sei qual é a situação aí que você tá passando, mas seria interessante, né, ter pelo menos um pouquinho dessas coisas em casa, às vezes compensa muito mais comprar lá fora, do que aqui dentro no Brasil, e tal, e hoje eu queria falar pra vocês, sobre um serviço, de uma amiga minha, que na verdade ela me seguia no Instagram, e ela acompanhava meus vídeos de Au Pair, lá em 2015, há muito tempo, agora ela está sendo Au Pair, lá nos Estados Unidos, e ela me mandou um e-mail muito bonito, falando que serviu muito de inspiração, e tudo mais, e que, sem ver Au Pair, ela criou a própria empresa dela, nos Estados Unidos, o que eu acho que a gente tem que, apoiar coisas nesse sentido, sabe, histórias, assim como a dela, de uma pessoa guerreira, que foi lá, fez, e tá crescendo, que é a Vanessa, e ela tem um sistema de redirecionamento de compras, o que é muito legal, vou deixar o Instagram dela aqui na descrição, e também na tela, pra vocês verem, então o negócio é o seguinte, você usa o seu cartão de crédito internacional, ou a forma que você tiver, pra comprar as suas coisas lá fora, e muitos supermercados tem como comprar online, tem como comprar, por exemplo, na Amazon online, em várias lojas, tipo Sephora, Ulta, várias lojas gringas, tem o e-commerce, né, a loja virtual, e aí você compra, manda pra casa dela, ela faz todo o embrulho, todo o pacote, e te manda pro Brasil, ela tem um sistema lá, eu não sei como, que faz com que as caixas não sejam taxadas pelo correio, ou pelo menos a maioria das vezes não sejam, e, enfim, eu acho que é uma opção bacana, caso você não tenha a oportunidade ainda, de viajar pra fora, pra comprar o que você queira, e você consegue, tipo, por exemplo, comprar todas as coisas que eu comprei, e mostrei hoje pra vocês, com ela, e aí ela me perguntou, a Emy, então, me falou sobre o trabalho dela, e tal, eu falei, cara, eu vou falar sobre isso, achei muito legal, parabéns, ela, mas eu queria te mandar alguma coisa, o que que você quer? O que que a Michelle vai pegar? O que que a Michelle vai pedir? Né? Comida! Então, a Vanessa me mandou, chás, que eu adoro, que tem algum tipo, pepper mint, o pé da letra é menta, mas aqui no Brasil, eu só encontro chá de hortelã, não encontrei chá de menta ainda, se você sabe uma marca que tem chá de menta, e não de hortelã, me avisa, porque lá, eu sou viciada, e tomava pepper mint quase todos os dias, lá na Marta de novo, botei ela para tomar chá de pepper mint, que eu adoro, e ela mandou esse daqui também, que é de chá verde com grape, com cranberry, que é romã, e é muito gostoso, muito gostosinho, hoje eu bati esse chá, eu fiz esse chá, coloquei gelo, e bati com manga no liquidificador, e ficou sensacional, ficou muito gostoso, e aí outras duas coisinhas também, que ela mandou, que eu pedi, porque eu gosto muito, pasta de amendoim orgânica, e pasta de amêndoa orgânica, a pasta de amêndoa aqui no Brasil, é mega caro, então pedi, estou comendo aos poucos, vou cuidar muito bem desse potinho, mas é isso aí, eu só queria falar um pouquinho, sobre o trabalho da Vã, se você quiser comprar com ela, na verdade, ela não faz a compra por você, ela recebe as suas compras na casa dela, e te envia da melhor forma, para que você receba tudo, que você comprou na gringa, aqui no Brasil, então vai estar de novo na descrição, e eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, eu sei que vocês são um pouco curiosos, para saber o que eu compro, mas, cara, nada demais, você pode ver que eu sou uma pessoa muito econômica, bem mão de vaca, se eu gastei, sei lá, 200 dólares com isso tudo, foi muito, e gosto de comprar coisas que eu uso, sabe, acho meio tolice comprar coisas que estejam muito fora, ou que eu não esteja precisando, tem uma coisa que não está aqui, que eu comprei, que foi presente para a Bru, que foi um fone de ouvido novo, que ela estava precisando para malhar, mas foi também tipo 20 dólares, e ela estava usando, por isso que ele não está aqui, mas se você quiser saber mais, sobre outras compras de próximas viagens, se inscreve no canal, se você ainda não está inscrito, deixa seu like, comenta aqui embaixo, qual foi a minha compra mais esquisita, ou qual foi a compra que você mais se identificou, eu quero muito saber, e é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo, um beijo e tchau! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti